Todas colocadas, vamos à partida. A pizza, o piloto vai se ajeitando melhor no primeiro box. Impaciente a pizza. Atenção! Oi, dada a partida para o sétimo paro do programa. Avança pela linha 1 a pizza, vai forçando pelo meio a competidora Darlene Law e lá por fora a Lenora. A pizza tem cabeça e pescoço, Darlene Law avança pelo meio e tenta a primeira, vai sacando pequena vantagem. Lá por fora a Lenora próximo em terceiro, Futurosa em quarto, na hora em quinto, Judicante em sexto. Entram pela grande curva e a Darlene Law livrou cabeça e pescoço. A pizza faz questão da primeira colocação em segundo. A Lenora em terceiro, em quarto, vai atuando a competidora Futurosa. Em quinto na hora, em último Judicante. Pisaram a seta dos oitocentos e a pizza luta com a Darlene Law pela primeira colocação. A Lenora em terceiro, Futurosa em quarto, vão se aproximando da curva de chegada. Darlene Law e Pizza lutam intensamente pelo primeiro posto, contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Darlene Law tem a ponta lá por dentro, a Pizza em segundo. A Lenora se apresenta em terceiro na ponta. Darlene Law tem dois corpos de vantagem, mas a Lenora carrega aqui por fora. Tomou a segunda, vem brigar pela primeira. Darlene Law vai se defendendo, pequena vantagem. A Lenora, pegada de canhota, vem agora tentar e tomar a primeira colocação. Futurosa passou para a terceira, a 300 do espelho. Na ponta, a Lenora tirou dois e três corpos de vantagem. Futurosa pegada de canhota, avança e tenta descontar na luta pela segunda. Na ponta, a Lenora saiu tirando de orelhas murchas. Mantém quatro e cinco de vantagem. Darlene Law em segundo, Futurosa em terceiro. Frente ao totalizador, a Lenora firme e fácil. Darlene Law na dupla, cruzam a faixa final. A Lenora, Darlene Law, Futurosa na hora. Judicante, por último, Pizza. Foi este o resultado do sétimo páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea.